No cemitério Parque de Goiânia existem quatro túmulos bem comuns. São de corpos contaminados por radiação. Na cidade de Goiânia, em 1987, dois catadores de material reciclável encontraram uma peça nas ruínas de uma clínica radiológica e venderam para um ferro velho. Neste ferro velho, dois funcionários desmontaram a peça. Devair, que era o dono do ferro velho, percebeu que dentro dessa peça tinha um pó que à noite, no escuro, brilhava no escuro. Ele emitia uma luz azul. Esse material era o césio-137, que é um material extremamente radioativo. Encantado com o brilho daquele pó, Devair levou para o seu irmão também, mostrou para ele e deu um pouco do pó para ele. O irmão de Devair deu o pó para a sua filha de seis anos brincar. Essas primeiras pessoas a ter contato com o césio-137 começaram a adoecer. Maria Gabriela, esposa de Devair, foi a primeira pessoa a perceber que as doenças das pessoas, inclusive dela, tinham alguma relação com a presença daquela peça ali no ferro velho. Então ela levou a peça para a divisão de vigilância sanitária. Ela levou essa peça enrolada num saco de pano com a ajuda de um dos funcionários do ferro velho. Ela foi de ônibus, espalhando a radiação por onde ela passava. A partir daí, iniciou-se uma verdadeira operação. As pessoas do bairro foram levadas para o estádio da cidade, onde elas passaram por uma triagem. As mais contaminadas pela radiação eram encaminhadas para o hospital para passar pelo tratamento de descontaminação. Os objetos das pessoas também foram recolhidos, como roupas, objetos de uso pessoal. Essas quatro vítimas fatais que tiveram maior contato com o material radioativo são Maria Gabriela, esposa do dono do ferro velho, Leide das Neves Ferreira, sobrinha de Devair, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Os dois funcionários do ferro velho e que desmontaram a tal peça. Essas quatro pessoas, devido ao nível de radiação dos seus corpos, tiveram que ser enterradas em caixões de madeira revestidos de chumbo por dentro. Uma camada de chumbo de meio centímetro. Os caixões pesavam em torno de 500 quilos. Foi até preciso um guindaste para colocar os caixões dentro da caixa de concreto do chão, que é inclusive mais funda do que o normal. E depois eles colocaram uma camada de concreto por cima, para selar completamente. A tampa do caixão de Maria Gabriela pôde ser aberta e as pessoas puderam ver o rosto dela através de um vidro. Já o caixão de Leide, a menina de seis anos, não pôde ser aberto. Foi completamente lacrado, porque Leide ingeria o césio 137. Ela estava brincando com o pó e logo depois foi comer um ovo cozido. Ela foi a vítima que teve o maior nível de contaminação. Mas o enterro das vítimas não foi um dia comum lá no cemitério municipal. Várias pessoas foram lá e tentaram impedir que os corpos fossem sepultados no local, porque eles estavam com medo, tinham muito medo em relação à questão da radioatividade. E aí começou um protesto e foi muita confusão nesse dia. Todos os objetos das casas, os objetos de uso pessoal, tudo que teve contato com o césio 137, que foi contaminado, está hoje em um aterro sanitário. Com cerca de 30 anos depois do acidente, cai pela metade o nível de radiação das coisas que estão lá. Mas o volume de material contaminado é tão grande que vai levar cerca de 300 anos para que a radiação desapareça. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. E também deixe o seu comentário, sugestão, crítica. E deixe o seu like também, isso é importante para o canal. Obrigado e até a próxima!